Comigo parece que está tudo bem, mas é só fachada Saiu pra beber, tentando fingir que não lembro de nada Chego no boteco, o som tocando umas modas sofridas Peço uma dose, pego o celular, bateu e caída Tento te ligar em plena madrugada Você me atende, digo que foi ligação errada Mas peço, espere um pouco, tente me ouvir Eu estou saindo pra beber e não pra se divertir É que mudei de aparência, mas não troquei de coração É que mudei de cidade, mas não mudei de paixão Em cada dose que eu bebo, cada música que ouço Eu lembro aquele sorriso estampado em seu rosto É que mudei de aparência, mas não troquei de coração É que mudei de cidade, mas não mudei de paixão Não sei se estou sendo dolo ou se estou sendo esperto Mas se você decidir Eu volto pra mesma cidade se tudo der certo Essa é mais uma do Daniel Gonçalves Apaixona, bebê Quem convivei, apaixona o coração Comigo parece que está tudo bem, mas é só fachada Saiu pra beber, tentando fingir que não lembro de nada Chegou no pé, o som tocando umas modas sofridas Peço uma dose, pego o celular, bateu de caída Tento te ligar em plena madrugada Você me atende, digo que foi ligação errada Mas peço, espere um pouco, tente me ouvir Eu estou saindo pra beber e não pra se divertir É que mudei de aparência, mas não troquei de coração É que mudei de cidade, mas não mudei de paixão Em cada dose que eu bebo, cada música que ouço Eu lembro aquele sorriso estampado em seu rosto É que mudei de aparência, mas não troquei de coração É que mudei de cidade, mas não mudei de paixão Não sei se estou sendo tolo ou se estou sendo esperto Mas se você decidir Eu volto pra mesma cidade se tudo der certo Eu volto pra mesma cidade se tudo der certo Eu volto pra mesma cidade se tudo der certo